Fala turma, então episódio número 10 do Asterisco, o último episódio da primeira temporada, agora a gente recomeça em março do ano que vem, com a segunda temporada, com muita coisa bacana, e hoje o papo foi com a Carol Freitas, que é uma designer de produto que se especializou em biomimética, fez uma formação completa com a Janine Benes e com a instituição que ela fundou e dirige, que é o Biomímico 3.8, fez a formação primeiro, depois fez o mestrado, que tinha aberto há pouco tempo, foi aberto há pouco tempo, e o nosso papo ficou concentrado num recorte que eu achei que faria muito sentido nesse momento, que é como a gente consegue buscar inspirações da natureza para repensarmos a lógica organizacional dentro das companhias. Como é que a gente repensa lideranças? Como é que a gente repensa modelos de negócios olhando para ecossistemas como fonte de inspiração? E a Carol traz detalhes muito interessantes sobre as possibilidades da gente fazer esses links, essas conexões. Eu adorei o papo e com certeza a gente vai se manter muito perto aí, fazendo coisas juntos, porque tem muita complementariedade dos nossos pontos de vista. Confiram aí. Oi Carol, tudo bem? Tudo bem, Fred, com você? Tudo joia, que prazer ter você aqui com a gente no Asterisco, uma honra. Nós temos uma paixão em comum, que é essa coisa tão óbvia de olhar para a natureza como fonte de inspiração, que é a biomimética. E vai ser incrível te ouvir aqui, à luz da sua experiência, uma experiência particular. Você tem essa formação completa em biomimética com a Janine Benios, que virou uma grande amiga também, que é uma referência, uma inspiração, acho que para o mundo todo hoje. Acho que ela teve esse papel de disseminar a biomimética através das palestras do TED, primeiro, e virou uma voz com aquela sabedoria dela, com aquela serenidade, com aquela potência. E eu queria... Primeiro eu ouvi um pouquinho de você sobre esse processo, de como é que você, como designer de produto, se encantou pela biomimética e aí começou a se envolver e dar profundidade para essa história. Me conta. Legal, Fred. É um super prazer estar aqui também, falando com você. Admiro demais o seu trabalho há muito tempo, então estou super feliz de estar dividindo essa hora e dividindo essa paixão que a gente tem com a biomimética. Muito bom. A biomimética entrou na minha vida, assim, quando eu estava num momento de buscar muitas respostas, né? Eu vim da área de design, então a gente sabe que design é ser humano no centro e isso já é bem apaixonante, se a gente for pensar, né? Principalmente no mundo que a gente vive, tirar o processo, tirar o resultado final do centro e colocar o ser humano. Isso já é, em si, muito inspirador. Mas eu sempre tive uma pulguinha ali atrás da orelha que estava faltando, estava faltando alguma coisa, sabe? Sempre tive essa sensação, assim, de que era muito legal ter um ser humano no centro, mas e depois, né? E depois que a gente atendesse aquela necessidade, o que a gente poderia fazer, né? E aí um dia me deparei com um artigo que falava, assim, a natureza tem resposta para a maioria dos problemas humanos, que a gente não consegue resolver. Então aquilo me instigou, sabe? Aquilo eu fiquei assim, porque eu tinha muito, e isso é bem normal, aquela percepção de que a natureza ela é um pano de fundo, né? Ela é como se fosse ali um cenário para a gente fazer as nossas ações, né? Humanas. Então tinha muito essa questão. E aí eu achei interessante o artigo. Eu li o artigo, até gravei, tirei um print da página e guardei esse artigo, eu tenho ele até hoje. E lá falava de biomimética. Era um ex-aluno de biomimética, tinha escrito o artigo. Lá explicava um pouco sobre o que era biomimética. E aí foi aquela coisa que eu gosto de brincar assim, foi o universo, sabe? Porque eu cheguei na aula, fazia uma pós-graduação no Instituto Europeu de Design e o professor estava falando de quê? De biomimética. E aí eu fiquei assim, ué? Ué? E aí troquei uma ideia com ele, entrei no site e vi que a inscrição estava aberta. E aí foi muito na intuição. Eu falei, vou fazer esse negócio. Aí entrei, mas eu não tinha noção de onde eu estava entrando. Não tinha noção do que seria essa quebra de paradigma, né? Até eu assisti a primeira aula quando a Dana, né? Que ela é parceira lá da Janine dentro do Mimico 3.8, que é quem faz as formações. Ela começou a falar da natureza como um sistema vivo. Então a natureza, ela é resposta a um sistema vivo, que está em constante transformação em movimento. Aí a cabeça fez assim, tipo... E eu só conseguia pensar assim, como eu passei tanto tempo sem ver isso, né? Como eu passei tanto tempo sem aprender sobre isso. E aí de lá pra cá foi casamento, né? Aí eu comecei a fazer trilha, comecei a acampar. A família toda assim, desesperada, né? O que está acontecendo com ela? Eu falo, eu achei, né? Achei aqui. O que eu estava procurando. Não, e é muito bom porque a gente passa a interagir com a natureza de uma outra maneira, né? Assim, porque você está andando numa trilha. Você não está só andando numa trilha sentindo vento e curtindo, mas você está o tempo todo olhando, eu vivo assim, né? Também como designer, olhando pra projetos incríveis. Eu tenho, assim, dei a sorte de esbarrar um pouco mais cedo com essa história, só há 30 anos atrás, né? Na faculdade, ainda como estudante. E sigo apaixonado, assim, cada dia mais e a cada dia mais relevante, né? E aí a gente teria muitas coisas pra falar, mas eu achei que valia a pena a gente dar um foco na nossa conversa, porque a gente está vivendo um momento tão maluco, tão complexo, uma ebulição tão gigantesca das nossas estruturas de um modo geral, né? Assim, eu acho que a democracia está em xeque, o que aconteceu nos Estados Unidos agora, a situação no mundo e o capitalismo está em xeque, né? O jeito que a gente faz negócios está em xeque, não para de acontecer eventos onde empresas acabam que se envolvem, né? A gente tem lá os acidentes da Vale, recentemente agora esse acidente no Carrefour, onde as empresas acabam terceirizando responsabilidades que deveriam ser delas e elas perderam a capacidade de atrair os novos talentos, né? Os jovens estão querendo empreender, não estão mais querendo fazer carreira dentro de uma companhia. Isso é um mega desafio para empresas que estão estabelecidas, que precisam se reinventar, que precisam mudar o seu modelo de negócio, muitas vezes, mas que precisam mudar a sua lógica de gestão. E a gente tem feito muito essa reflexão aqui na Tati, até porque, né? A gente estava o tempo todo trabalhando com grandes empresas, com grandes marcas, como consultores, ajudando essas marcas a encontrarem esses novos caminhos. Então, eu queria que você falasse, eu sei que você tem aí uma, você deu foco em alguns momentos da tua trajetória nessa disciplina, que é olhar para a natureza como fonte de inspiração para repensar lideranças, para repensar estruturas de gestão de empresas, de negócios, de grupos de pessoas. E eu queria te ouvir sobre isso. Fala um pouquinho, me conta, o que você já descobriu? É bem grande esse desafio. E eu acho que é um desafio que a gente está compartilhando com o mundo todo, né? Parece assim que a gente percebeu que esse ato que a gente criou no século XX para desenvolver praticamente todo esse sistema que a gente recebe hoje, ele era necessário para a gente conseguir entender o que a gente estava criando. Só que a gente criou um sistema que ele não se conecta com o resto. Então, é como se a gente vivesse numa casa de 20 quartos e a gente habitasse só um quarto e a gente cresce que aquele quarto mandasse na casa inteira, sendo que ali tem sala, tem garagem, tem cozinha, tem um sistema inteiro operando, né? Então, eu acho que a gente inicia o século XXI entendendo assim. E a gente esqueceu de um detalhe muito importante. A gente lembrou que a gente tinha que crescer economicamente, a gente lembrou que a gente tinha que se organizar, a gente lembrou de tudo isso, né? Quando a gente fala de organização, é uma organização, né? No literal da palavra, são pessoas organizadas para cumprir uma finalidade, né? Só que a gente esqueceu de conectar isso com o resto do planeta. Foi só um pequeno detalhe que a gente esqueceu ali, basiquinho ali, de conectar. Só que a gente está dentro desse planeta, né? Eu gosto de lembrar, você lembra de teoria dos conjuntos em matemática, né? Quando a gente faz assim, esse conjunto pertence àquele. A gente está incluído dentro desse conjunto, que é o conjunto do planeta, que tem, que é um sistema vivo e que tem um modelo de funcionamento ali que, independente da nossa opinião, ele vai funcionar, ele vai operar, né? Independente do que a gente acha da estratégia, a gente pode fazer a melhor estratégia de negócio de todas. Mas se ela não está conectada com esse sistema vivo, pode vir o que a gente chama de catástrofe ambiental, que eu falo assim, gente, sou um fenômeno natural. Não é uma catástrofe. Catástrofe é porque a gente criou um sistema que não consegue responder. Então, a catástrofe é do sistema, não é do fenômeno. O fenômeno é o fenômeno. Ele vai acontecer sempre, né? E aí, quando a gente esquece dessa conexão, a gente faz ali uma coisa engessada. E aí é interessante que, principalmente agora, nesse momento de pandemia, a pandemia escancarou, né? Pra gente, assim, olha, sistemas lineares, fechados, focados em resultados financeiros somente, não funciona mais pra esse padrão, não. Vocês vão ter que repensar isso, né? Isso foi escancarado pra gente. E aí, as organizações têm aí duas opções. Uma é se preparar pra isso, porque isso é iminente. Ou outra virar, que eu brinco assim, virar compostagem. Total. Prazer todo o aprendizado dela, eliminar, acabar. E todo esse aprendizado virar assim, olha, não funcionou assim. A gente vai compostar e criar uma coisa nova ali no futuro, né? Sim, perfeito. É isso, né? Porque eu acho que uma grande diferença, e eu, nesses 30 anos de Tátil, e meio que conectado com esses assuntos a vida toda, com sustentabilidade, eu vi a cabeça dos líderes mudando radicalmente, porque o contexto mudou radicalmente. A gente, por exemplo, trabalha com a Natura há 20 anos, né? Na Natura sempre foi, com um ponto de vista estabelecido, a lógica de, enfim, de ter uma relação harmoniosa, né? Com o meio, com o contexto, com a natureza, você sabe disso. Mas isso deixou de ser uma opção de fundadores inspirados, né? Alternativos, como a Anitta Roderick também, que a gente trabalhou lá atrás, na década de 90, fundadora do The Body Shop, e outros poucos no mundo, para ser uma urgência ligada à sobrevivência dos negócios. E eu acho que essa é uma grande mudança de paradigma. Hoje, o que está fazendo os negócios, as empresas se movimentarem, é um instinto de sobrevivência, é perder a relevância, é o que você falou, é virar compostagem, né? É ser extinto. E a natureza é impiedosa, né? A natureza, eu brinco que a natureza é uma serial killer, né? Ela não tem a menor piedade de extinguir o que não tiver em ressonância com o contexto. Porque ela tem, eu também gosto de pensar assim, a natureza é adicta por criar. Ela está o tempo todo querendo criar coisas novas. Então, o que ficou obsoleto, ela extingue e faz assim, oba, vamos ter que criar uma coisa nova. E é esse o desafio que as empresas estão hoje lidando no seu dia a dia em muitas dimensões distintas, né? A estrutura organizacional é uma delas, o modelo de negócio é outra, né? Como é que você acha que a gente pode olhar para um ecossistema, sei lá, porque aí entra uma ambição, assim, maior, né? Que é, e aí eu vou, estou dividindo isso aqui com você meio que em primeira mão, né? Porque a gente está fazendo essa pesquisa, a gente está num processo, a própria Tati está num processo de evolução, de transformação, e a gente entendeu o seguinte, a gente quer virar um banco de coral, a gente quer virar uma floresta, a gente quer virar um manguezal, a gente quer mimetizar, ebular, de uma certa forma, mais do que mimetizar, porque eu nunca gostei muito da ideia de mimetizar, eu acho que é muito mais se inspirar em emular do que copiar, mas eu quero ter aquela exuberância, eu quero ser diverso, quero ser um ambiente diverso como é um banco de coral, eu quero ter o ciclo fechado de uma floresta tropical, como é que a gente faz isso? Me ajuda nessa história? 120 pessoas trabalhando numa lógica sistêmica, ecossistêmica, é isso que a gente quer desenhar para a Tati. Lindo, lindo. Tem um princípio máximo, né, lá da natureza, que é a vida cria condições que propiciam vida. Eu gosto de traduzir isso organizacionalmente ou corporativamente, que é você precisa atender a sua finalidade, mas você precisa gerar um contexto para que essa finalidade também seja atingida. E aí tem primeiro um desafio, que é a escolha dessa finalidade, né, que aí é muito o que eu gosto de brincar, assim, a nossa finalidade é entregar um produto, a nossa finalidade é um impacto. A gente está movendo, hoje as organizações estão movendo muito para o impacto, que é assim, tá, o que acontece depois que eu arremesso essa bola, né, o que acontece depois que eu dou o start ali da minha entrega, que é onde que eu vou impactar. Quando eu entendo essa finalidade, eu não só foco em gerar isso, mas gerar também o contexto, para propiciar que isso aconteça também, né, que dessa frase, né, a vida cria condições que propiciam vida, é que a natureza vai começar a gerar todos os padrões, e esses padrões vão gerar os habitados, ecossistemas, as estratégias vivas, tudo que vai compor aí a parte biológica, né. Então, esse é um primeiro pensamento. E aí, se a gente for numa sequência, principalmente no mundo que a gente está hoje, a natureza, ela não trabalha, e aí quando você fala assim que a natureza, ela tem essa coisa da criatividade, essa urgência da criatividade, isso é muito visível, né, dentro da natureza, porque ela não trabalha com o paradigma de que a gente precisa evitar a mudança. Não, ela está esperando assim, quando a mudança vai acontecer? E aí, eu tenho duas estratégias, a mudança que eu não espero, e a mudança que é cíclica, porque tem muita mudança que é uma questão de tempo, e o nosso sistema, mesmo com todas as falhas, ele consegue prever, olha, a cada oito anos a gente tem um momento de recessão. Então, se a gente tem isso já pragmático, não é mais uma questão do tipo, ai, chegou a recessão, nossa, e agora o que eu faço? Não, ela vai chegar. É como as estações, né, é como as estações no planeta, você sabe que o inverno vai chegar, né? Então, a natureza tem lá já o planejamento para garantir que as espécies sobrevivam no inverno. Perfeito. A gente sabe que vai chegar o inverno, a gente sabe que vai chegar a estação da chuva, a gente sabe que o corpo vai envelhecer, a gente sabe, então tem várias coisas que a gente vem de uma lógica de um sistema que é de evitar que elas aconteçam. Então, eu quero retardar a velhice, eu quero evitar a chuva. Ao invés de a gente entrar no fluxo, assim. Que luta em glória é essa, né? É uma luta muito em glória. É uma luta muito em glória e uma energia dispersada, né? Porque se a gente for pensar assim, olha a quantidade de inteligência e de tecnologia que é adicionado nisso. Se a gente adicionasse dentro de um sentido assim, olha, o fluxo vai vir. Então, como é que a gente se prepara para navegar nesse fluxo? Ou como que a gente cria resiliência, né? E aí, dentro desse aspecto da mudança que a gente não espera, a natureza trabalha bastante com descentralização. Que a descentralização, se a gente for pensar em termos de organização, não é só dar oportunidade para todos. Mas é você também entregar a informação para todos. De forma que se uma pessoa sai, se a gente tem ali uma ciclicidade de talentos, aquela informação, ela perdura. Então, por isso que a natureza vai trabalhar sempre com um volume muito grande. Um abacateiro nunca vai dar um abacate. Então, a gente nunca vai ver uma árvore de manga que vai dar uma manga só. E a árvore vai falar assim, olha, eu investi toda a minha estratégia aqui, porque essa manga é muito especial. Ela vai criar 300 mangas especiais ali dentro daquele momento, né? Que a resiliência vem dessa descentralização, dessa distribuição. Então, olhar, eu acho, para esse espectro, principalmente da mudança hoje, eu acho que ele é fundamental quando as organizações estão se reinventando, né? Nesse momento. E como é que você imagina? A gente olhou muito, por exemplo, os bancos de corais, né? Eu adoro mergulhar e sou absolutamente fascinado. E quando eu li a informação de que os bancos de corais ocupam só 2,5% da superfície dos oceanos, mas mais de 50% de todas as espécies vivas marinhas ficam em volta desses 2,5%, isso é muito surpreendente. Que ambiente virtuoso que é esse, né? O que acontece nos bancos de corais que faz ele ser o que ele é e ter essa importância para a vida marinha? Você já estudou um pouco? Você já olhou um pouco nesse mundo, sabe? Estudei, sim, um pouquinho. E o que é interessante dos corais é a capacidade que eles têm de gerar ecossistema. Que é como se fosse ali uma entrega de serviços que é muito fundamental dentro de um ambiente gigantesco, né? Então, é literalmente como se a gente achasse, assim, o oásis... A loja de conveniência. É a loja de conveniência. Exato. No meio daquela estrada vazia, né? Uma estrada vazia você acha... E não é assim uma loja, é a loja de conveniência. A loja. A loja, assim, onde você vai encontrar tudo o que você precisa. É a Amazon do oceano. É a Amazon do oceano. E aí, o que é interessante, assim, essa capacidade, né? Que os corais têm de gerar esse ecossistema e de também promover uma troca, né? Como eles geram o ecossistema, várias espécies vão para lá, né? Desenvolver essa troca. E aí, isso é interessante quando a gente fala das relações simbióticas, né? Dentro da natureza. Às vezes, isso vai ser tão profundo que tem espécie que não vai conseguir viver sem a outra, né? Quando a gente vê peixe palhacea anêmona, por exemplo. Elas não vivem mais separadas, né? Elas têm ali uma coevolução. É uma relação que dá certo. Então, a relação que dá certo, ela é nutrida, ela é alimentada e ela vai progredindo, né? Agora, é realmente impressionante quando a gente pensa, assim, Em corais e pensa que bem dentro desse dado, né? Que 2% consegue sustentar 50%, né? A gente está falando de uma otimização e de um saber o que é essa entrega, né? Saber o que é esse ecossistema que essa espécie precisa com muita clareza, né? Muita, muita clareza. Se a gente fosse traduzir isso, assim, para um contexto organizacional, É um nível, assim, de... Eu sei exatamente o que você precisa, eu crio aqui esse contexto. A sua necessidade casa diretamente com o que é abundante no outro, né? Que aí começa a relação mutualística. Então, eu não preciso me esforçar para entregar algo. Isso é abundante, está dentro do meu processo. É respirar, é tão fácil quanto respirar. A minha própria atividade já gera o que esse outro precisa. E esse outro tem a reciprocidade. A própria atividade dele, sem o menor esforço, vai atender a minha necessidade. Então, esse ponto de encontro, né? É quase que a gente criar aí uma rede, um network, assim, Com um conhecimento, né? De todo mundo que vai trafegar e navegar por isso Com uma finalidade muito clara, né? É muito interessante quando a gente pensa nesse paradigma, né? Com certeza, com certeza. Mas uma outra coisa. Acho que tem um outro aspecto que é muito delicado e complexo nas organizações e que eu acho que a natureza equaliza de uma maneira incrível. Eu queria te ouvir sobre isso, que é a questão da competição e da cooperação. A gente sabe que na natureza existe um balanço muito fino. Competição é fundamental para ativar o próprio processo evolutivo. Ao mesmo tempo, competir gasta muita energia. Então, a natureza só compete quando precisa. Ela coopera mais do que compete. E a gente, no mundo corporativo, isso está completamente desbalanceado. E, de um modo geral, a gente vê as pessoas e as empresas e os países competindo mais do que cooperando, apesar do SAP em ser um... Só foi bem sucedido pela capacidade de cooperar. Mas, ainda assim, a gente vive desequilíbrios. A gente vive um momento, especialmente, de muita competição. Como é que você enxerga essa possibilidade de buscar essa inteligência, desse equilíbrio na natureza e trazer para o mundo dos negócios? Isso é bem interessante, porque quando a gente vai para o mundo de negócio, é sempre analogia com... A gente sempre faz analogia com predadores, né? O leão, o tubarão... É sempre a cobra. É sempre uma coisa assim, tipo, vai pegar... Agressiva. Agressivo, né? E é justamente esse modelo como você trouxe. A competição, ela requer muita energia. Então, você vai ter que demandar muita energia. Você vai chegar primeiro, mas... E aí, é legal para quem já teve a oportunidade de ver um safari. Quando as leoas estão fazendo uma caçada, elas conseguem pegar a vítima. A vítima é ótima, né? Elas conseguem pegar a presa ali. Quando a agressividade vem o vítima, né? Elas conseguem pegar a presa ali, né? Só que depois que esse processo acontece, principalmente as leoas que têm mais idade, elas deitam no chão e, às vezes, elas ficam por horas até elas terem energia para levantar e comer. Então, o mecanismo da competição, ele requer isso. E aí, eu acho que daí vem toda essa ruptura que o nosso sistema tem, principalmente porque ele é pautado no sistema linear, onde a gente traça uma meta. A gente muito pouco pensa no processo e no progresso. A gente pensa na meta. A gente tem que atingir essa meta, o OKR é esse, a taxa é essa, né? Então, vai. A gente dá realmente essa corrida, a gente atinge a meta, mas depois a gente vai ter energia para conseguir se alimentar. E essa foi uma cena que eu tive a oportunidade de acompanhar um conjunto de três leões fazendo essa caçada. E aí, as leões mais novas precisaram passar em torno de 12 ou 14 horas. A gente voltou depois lá no mesmo ponto para ver se elas estavam lá. E a leoa mais velha conseguiu levantar depois de quase 10 horas da caçada. E aí, isso requeriu não só uma energia dela para caçar e depois para ter que se recuperar, mas também das mais novas para proteger. Porque quando a gente está em uma savana, é uma questão de horas para chegar hiena, para chegar leopardo, chegar todo mundo que quer predar ali também, né? Claro. Então, é uma questão de horas para esse movimento acontecer. Então, o movimento da competição, dentro da organização, a gente só vê até a etapa que a gente é o campeão, que a gente pegou a presa ali. Rá! Sou esperto, sou ótimo. Fechou o contrato. Depois tem que entregar. É, bati, né? Subi aqui na bolsa, sou melhor. E depois, né? E depois que a gente passou por esse processo, como é que é? Porque a energia, ela continua, a competição, ela requer uma energia posterior, que é diferente da cooperação. A cooperação, a gente usa uma energia anterior. Então, a gente só vai depositar energia, eu só vou depositar a energia para a gente no nosso sistema de dinheiro, eu só vou depositar ali a minha energia com quem eu tenho certeza que eu vou desenvolver uma relação de longo prazo. com quem, aí eu vou conhecendo, a gente vai fazendo trocas de pequenas energias, eu vejo se tem uma relação ali de equiparação. Claro, na natureza, isso dura milhões de anos, né? A gente está falando de um milhão de anos para desenvolver essa relação. A gente talvez possa desenvolver isso num período onde a gente ainda esteja vivo, né? Especialmente se a gente puder ir lá e pegar exatamente um atalho de capturar a inteligência desse um milhão de anos de processo de evolução, de amadurecimento e usar, né? fazer, eu brinco, inclusive, que Deus não cobra direito autoral, é open source, está lá aberto para você se inspirar e trazer, né? Maravilhoso, maravilhoso. Aí você trouxe um elemento que é fundamental, né? Porque nessa relação cooperativa que ela acontece antes, que eu não vou entrar, se eu posso pagar um preço depois, porque na competição eu vou ter que pagar. Aí é bem, bem como você falou, a natureza é impiedosa, gente. Não tem perdão na natureza. Você cortar uma árvore, você falar assim, ai, me desculpa, eu sinto muito para ter te cortado. Você rompeu ali um ecossistema, você rompeu a floresta, já era, entendeu? Você pode recuperar aquilo, mas reverter jamais, né? Então, na competição, você vai pagar o preço futuro. Tipo, isso vai chegar, é o que a gente está vivendo hoje, vai chegar o preço futuro, né? E aí a cooperação já é assim, vamos passo a passo ver? E aí no momento que funciona, que a gente dá um match, tipo, caramba, chama aqui o lugar onde a gente consegue intensificar, onde a gente cria mutualismo, a gente cresce junto, tá? Aí isso expande. Aí isso é o que a gente fala de gerar o infinito com o finito, né? Porque aí eu estou gerando uma relação que ela é virtuosa no ponto de gerar abundância, de gerar conexão com outros seres, e aí a gente vê todo esse sistema natural que é mais pautado em cooperação. Então, eu gosto de falar muito isso, assim, a competição, ela é necessária? Ela é necessária. Quer viver dentro do modelo competitivo? Quero. Então, olha a energia que você vai gastar, porque você vai gastar, né? Isso é uma lei física, né? Não tem como a gente acordar um dia de manhã e falar assim, não estou afim de viver com gravidade hoje, porque, sei lá, cortei a franja, estou me sentindo especial e não estou afim de viver. Não tem, não tem essa. É uma lei física, né? A energia, ela vai ser requerida ali na frente, né? Então, acho que isso fica uma reflexão para os líderes de empresa pensarem e talvez até mudar, assim, não queiram ser os leões mais, né? Mudem os seres vivos, né? Virem anêmona, né? Virem o tucano com a imbaúba, né? Talvez seja uma boa roída, gente. Mudar um pouco essas referências. Era isso que eu ia te perguntar, porque também, voltando para a comunicação, que é alguma coisa fundamental, a gente trabalha como consultoria, né? O tempo todo é um processo de comunicação. A gente mergulha, faz um diagnóstico, né? Um pouco o que você falou que o líder faz, né? Vai lá no mundo, entende o que o mundo está precisando, volta para dentro do formigueiro e é comunicação, né? E quando a gente está pensando em sugerir, em recomendar, exatamente pela urgência, essa mudança de ponto de vista, de prisma, né? Vamos competir menos, vamos cooperar mais, porque aqui a gente, os argumentos são poderosos para justificar essa mudança, porque ficar de língua de fora 10 horas lá, porque correu atrás de uma gazela, tem uma hora que você não consegue mais fazer isso, né? Você não consegue pegar a gazela. De um modo geral, as leuas erram mais do que é certo, né? Os predadores têm um índice de sucesso baixíssimo, né? Entre 5% e 8%, 10%, o resto é corrida do vazio. Que tipo de... Pensando em comunicação, pensando em inspiração, exemplos, você falou do Tucano e da Embaúba, a própria Azul Chantela e o Coral, exemplos que a gente... O Peixe Palhaço e a Anêmona, exemplos e um pouco do que está por trás, né? Porque não é só o exemplo, mas um pouco dessa lógica que a gente pode usar como inspiração, como benchmark numa reunião onde as pessoas estão defendendo a competição. Gente, peraí, peraí, calma. Olha esse exemplo aqui. Me fala de algum. Traz uma inspiração, um benchmark direto que possa ser uma peça de comunicação potente para engajar pessoas que acreditam que competir é mais importante que cooperar. Legal, legal. Aí a natureza vai ter muito. Eu gosto muito do... Deixa eu pensar aqui. Eu gosto muito da Embaúba e do... A Embaúba, ela é rainha, né? Ela faz cooperação com muita gente. Com muita gente, não. Com muito serviço. Eu tenho essa mania de falar, gente. Mas acho que a Embaúba e o Bicho Preguiça, né? Eu acho que é uma história natural que ela é bem interessante. Eu não conheço. A fonte alimentar ali do Bicho Preguiça vai ser praticamente a Embaúba, né? Só que ela tem, por ser uma planta pioneira, um valor nutricional baixo. Então ela cresce rápido, né? Ela tem que... Ela é a primeira a chegar no ecossistema, então ela tem um crescimento muito rápido. Por isso que várias espécies vão se beneficiar dela também. E aí a preguiça, ela come aquela folha de baixo valor nutricional, né? E aí talvez seja por isso que o metabolismo dela seja ajustado, né? Ela tem o metabolismo otimizado, que eu falo que é uma crueldade chamar a bichinha de preguiça. Ela devia ser o bicho otimizado e não o bicho preguiça. Ótimo. E o que ela vai fazer é... Elas têm uma relação ali de ciclagem, né? Desses nutrientes. Então a preguiça se alimenta ali da folha. Ela vai descer a Embaúba sempre que ela precisar defecar. Ela nunca vai fazer de lá de cima. E esse processo de descida dela às vezes leva horas. Horas. A gente tá falando assim de seis horas pra você ir até o banheiro. Então ela vai... Uau! Aquele move dela, ela desce. Ela vai fazer as necessidades sempre no pezinho ali da Embaúba. Então quando ela deposita ali, aquilo é nutriente, né? Tem contato com o solo, começa o processo de decomposição. Ela aduba a Embaúba. A Embaúba. E aí elas vivem esse ciclo virtuoso, né? Que se a preguiça não tá lá pra adubar ela, ela tem uma perda de nutriente. E ao mesmo tempo, a preguiça tem uma fonte ali de energia que pra ela é fundamental, né? E ela talvez tenha todo esse comportamento dela otimizado em função da Embaúba, pra elas viverem aquele ciclo, né? Então eu gosto muito dessa história natural porque ela traz muito assim, o que é abundante pra mim pode ser uma necessidade pra você. Então a gente encontra essa troca entre abundância e necessidade sem eu ter que me esforçar para ser abundante, né? Então a preguiça, ela não vai mudar ali o comportamento dela completamente e comer mais Embaúbas pra ela conseguir acelerar o processo, né? Ela vai otimizar aquele processo e tem todo o processo também de digestão dela que vai estar em consonância também com esse eterno retorno, assim. Eu acho que essa é uma história interessante, talvez, pra organizações pensarem. Cada um no seu lugar de potência, né? Se a preguiça quiser acelerar, ela tá perdida. Ela não vai nunca conseguir ser uma preguiça apressada. De novo, a luta em glória, né? Quantas batalhas em glórias a gente trava todos os dias no mundo dos negócios, né? É cada um sendo... A preguiça tem que ser a melhor preguiça que ela puder ser, a Embaúba a melhor Embaúba que ela puder ser e o lugar de encontro das duas é um lugar que é um mais um maior que dois. As duas ganham, né? E aí, você tá falando disso, eu quero que você fale um pouco mais da Embaúba, porque você disse que ela estabelece relação com vários outros organismos. Eu sei que ela tem uma relação profunda com as formigas, mas, porque eu fico pensando assim, né? Magalu, que é o nosso cliente também, entende que mais do que simplesmente ser um espaço de venda, um marketplace onde ela vende os produtos que ela, ela abre um espaço para outras pessoas venderem os seus produtos. Lojas de terceiros dentro do marketplace da Magalu. De uma certa maneira, tem um pouco a ver com o estabelecimento de relações simbióticas. Ela espera ganhar alguma coisa com isso e as pessoas ganham alguma coisa de terem esse espaço para vender os seus produtos. A gente começa a ver uns exemplos de negócios que mimetizam um pouco, mesmo que intuitivamente, sem saber dessa inspiração. Imagina se elas soubessem, né? Então, fala um pouquinho mais da Embaúba. Aí, olha que interessante. E como a gente pode aproveitar. Nessa questão do marketplace, né? Que é gerado. E se a empresa começasse a perceber... Tem essa questão, né? Do imediato. Então, assim, eu estou te dando aqui um espaço para você divulgar e vender. Em troca, você compartilha aqui recursos, custos, ou você me dá uma comissão. A gente tem essa relação já estabelecida, que é uma relação que eu acho que já é mais avançada do que a gente já tinha, né? Em século XX, quando a gente trabalhava em silos mais isolados ainda. Mas se a gente olha ali para a Embaúba e para a preguiça, tem ali uma relação entre elas que mostra, assim, eu, preguiça, eu vou cuidar dessa Embaúba. Porque eu quero que essa Embaúba esteja viva. Então, assim, eu atendo à vida e crio condições propícias à vida. E eu, Embaúba, no mesmo sistema. Eu vou absorver nutriente em uma velocidade maior. Eu vou permitir que outros seres vivos, né? Venham aqui. Então, tem toda aquela cava ali que as formigas vão fazer. Outros seres vivos venham ali se aproveitar desse recurso. Então, ali vai desenvolvendo uma sistemática que é eu não só entrego um para o outro, né? Que é dentro dessa relação, mas eu também cuido para que ele continue fazendo parte desse contexto. Então, por exemplo, empresas que estão gerando marketplace, qual é o próximo passo para vocês cuidarem das pessoas que estão lá? Das lojas, das pequenas lojas que estão lá. Num ponto de que essas lojas sejam tão fundamentais, que aí eu acho que vem esse negócio da disrupção, né? Quando a gente fala de criar uma inovação disruptiva, a gente está falando de gerar algo que é capaz de quebrar o nosso próprio sistema. Então, se é o ponto dessa relação com o sistema ser tão forte, que eu queira estar mais aqui do que dentro do sistema que eu criei, que eu já estou há muito tempo envolvido dentro dele. Então, isso faz com que essa relação e essa energia vá gerando uma troca ali. E aí vem muito uma questão assim, tá, Carol, legal isso, mas... E o que vai acontecer depois disso? Essa é a mágica do contexto natural. A gente está aberto para o que vai emergir. Porque vai emergir um padrão que a gente não tem consciência dele ainda. Porque a nossa mente consciente, ela tem muita noção do passado. A gente é muito bom em identificar o que aconteceu no passado, reformular e traçar possibilidades para o futuro. Mas a gente não quer dizer que a gente vai acertar o futuro. Pode ser que vai emergir um padrão ali que a gente não conhece. E aí a gente está... De um modo geral, a gente erra. De um modo geral, a gente erra. Futurismo é uma ciência furada. Total. Eu falo que planejar... A gente planeja para dar... Como é que é? A gente planeja para dar certo e torce para dar errado. Planeja para dar errado e torce para dar certo, né? O nosso planejamento normalmente vai dar sempre errado. A gente vai torcendo. Ai, tomara que eu consiga cumprir esse cronograma. Tomara que eu consiga cumprir esse cronograma. Mas e se a gente criasse ali uma relação que vai emergir um padrão novo, né? Que está pronto para emergir. Aí eu acho que a gente leva essa relação de um marketplace, né? Que está sendo um modelo que está sendo replicado em vários negócios. É para um nível muito interessante. Que a gente vai além da troca. A gente olha e fala assim, tá? E esse ecossistema? O que esse ecossistema diz para você, né? O que essa relação entre esses parceiros está dizendo para você? E como que a gente faz para você ter uma relação com eles tão fundamental que faça esse padrão novo emergir? Aí vem uma disrupção mesmo. E aí eu acho que assim, é passinhos, né? A gente tem que ir dando pequenos passos para conseguir... Eu acho que marketplace hoje já é um desafio. A gente já entra assim, já é desafiador para muitas empresas. Mas como a gente estava trocando, né? Eu acho que hoje a gente está no ponto de gerar modelo mental. Então quando a gente abre esse paradigma mental de que isso é possível... Então assim, olha, é possível sim ter um marketplace que cuida com tanta clareza de quem tem ali dentro que é capaz de fazer emergir um padrão novo que a gente vai chamar de uma outra coisa que talvez não seja marketplace. E que é capaz, inclusive, de romper ali com o meu paradigma de negócio. Aí eu estou gerando uma coisa completamente nova. A gente está pronto para isso, né? Quando a gente abre a nossa mente, eu acho que a gente começa a deixar espaço para que isso aconteça, né? E aí é onde eu acho que vem... Eu gosto muito da teoria U, né? E na teoria U a gente fala assim, a inovação começa na pele. Quando eu imagino esse paradigma, e aí dá aquele arrepio, né? Dá aquele assim, um arrepio assim na gente que a gente fala assim, eita, então se eu imaginei, então é possível que a gente consiga realizar em um período de tempo, né? Então eu acho que é bem esse olhar, assim, de ir além do imediato e um pouco longo prazo, né? É interessante porque esse padrão que pode emergir, ele é desconhecido, a gente não sabe o que é. Nem a própria natureza sabe, né? Porque o processo evolutivo é um processo da emergência, do novo o tempo todo, e todo o organismo se rearranja a partir dessas novidades que surgem. Mas se a gente tivesse que pensar em conselhos para líderes, hoje, dentro de organizações, que acreditam nessa tese que a gente está aqui conversando, né? De que quando você estabelece relações de cooperação, você ganha aliados que se beneficiam da aliança, né? Coletivamente, ou seja, você se beneficia, e você começa a gerar um bolo maior para dividir, né? Um mais um maior que dois, etc e tal. E esses líderes acreditam que isso tem futuro, que isso pode evoluir para eventualmente a gente imaginar aí realmente o novo surgindo e esses novos padrões estabelecendo. Que tipo de mindset? Quais seriam as leis básicas? O que esse cara tem que falar todo dia? Ele tem que escrever, colar uma parede que ele não pode esquecer para manter a frequência certa, para ativar, para estimular que essa relação siga amadurecendo e evoluindo? Tem um... A gente faz uns estudos dentro da área da bioliderança, né? Ou biolidership. Tem uma instituição inglesa que se chama Biolidership, né? Eles fazem esses estudos. E eles mostram, assim, que o primeiro passo... Eu fiz algumas formações com eles, e também tenho parceria lá com eles, né? Então, eu fui justamente porque eu queria essa resposta. Porque eu falei assim, tá, eu estou vendo todos esses sistemas, eu tenho muita inspiração na natureza, mas... O mundo humano, como é que a gente dá esses passos, né? Então, o primeiro passo é o líder começar a ver a empresa como um ecossistema. Então, a gente tem... Normalmente, a empresa tem um fluxo muito linear, muito processual, né? Uma coisa acontece depois da outra, entradas e saídas. Departamentos, né? Cada um tem sua fila ali. E a gente tem ali uma interrelação, às vezes, né? Algumas empresas fazem uma interrelação entre departamentos, assim. Então, quando o departamento tal entrega tal coisa, impacta nesse. Algumas empresas já trabalham com um pouco disso. Mas o líder olhar como um ecossistema, primeira coisa. Que aí, como é olhar para esse ecossistema? Como é a gente olhar como sistema vivo? O que eu entrego de nutriente e quem eu estou nutrindo? Então, quando eu pego um departamento lá de gestão de pessoas, o que ele entrega como nutriente? Pessoas organizadas, menos fricção dentro da empresa, retenção de talentos. Quem ele está nutrindo? Ah, ele vai nutrir a empresa inteira? Então, a gente cria ali um raio da empresa inteira. Eu pego um departamento de logística. Que nutriente que ele dá e quem ele está nutrindo? Então, a gente começa a identificar que tem uma teia. Muitas vezes, para várias empresas, essa teia é invisível. Os líderes não têm consciência dessa teia completa. Então, a primeira coisa é a gente olhar como ecossistema. Porque quando a gente começa a ter consciência dessa teia, a gente começa a trazer elementos naturais. Então, quando o líder aprende que olhar para a organização dele como um sistema vivo e se inspirar na natureza para ativar esse sistema vivo é uma solução, dá para começar a inserir essas estratégias naturais. E aí, vem também muito esse conceito de que eu sou um líder que pertence a um sistema vivo. Que está em constante transformação. Por isso que eu gosto muito de falar o termo nutriente, ao invés de entrega. Então, ao invés de solução, eu gosto de falar nutriente. Porque o nutriente, ele também dá para a gente uma consciência que aí é um outro aspecto que o líder precisa trazer de processo muito mais claro do que de entrega. Então, quando a gente trabalha com nutriente, a gente sabe assim, eu posso usar um arroz para fazer um risoto. Mas eu posso fazer também um arroz de feijoada, um arroz básico. Aí a gente começa a ampliar. Ao invés de a gente falar assim, é arroz para tal coisa. Que é mais ou menos o nosso sistema linear. Então, quando vem depois esse aspecto do líder começar a olhar essa entrega de nutrientes entre cada um. E ver que ele está dentro de um sistema vivo. Ou seja, esses nutrientes podem mudar. O fluxo desses nutrientes é completamente alterável também. A maneira que a gente faz a nutrição desse sistema define quem fica vivo e quem não fica vivo. Que são todos paradigmas de ter e alimentar, se a gente for parar para pensar, né? Sim. E aí, a partir disso, tem alguns paradigmas. A gente tem uma lista de uns 10, mais ou menos uns 10 exemplos de como desse fazer. Mas esse primeiro passo é realmente ver como é o ecossistema. Ver como ali uma cadeia de nutrientes, onde um nutre o outro. Para a gente identificar, inclusive, onde é o ponto vital desse sistema, né? Quais são as entregas ali que, se eu afetar dentro da corporação, eu consigo alavancar os nutrientes, melhorar. Ou eu consigo reter, eu consigo prejudicar. E aí, a gente tem uns achados interessantes, porque a gente foca muito em finalístico, né? A gente pensa assim, a parte mais importante da empresa é a parte que entrega, é o finalístico. E aí, quando a gente começa a ver como tem, a gente vê assim, tá, mas o finalístico não vai funcionar se tal departamento ou tal espectro não estiver bem nutrido também, né? Então, a gente começa a tirar um pouco esse parâmetro hierárquico, né? E aí, a partir disso, é realmente trazendo os espectros naturais. Mudanças, né? Paradigmas de mudança. Esperar a mudança acontecer. Paradigmas de informação. Então, aquele evoluir pra sobreviver, né? Dentro dos princípios da vida. Então, pra sobreviver, pra ir pra evoluir, isso tá totalmente ligado com a troca de informação. Aí, dá pra gente ir trazendo muito elemento natural, né? Aí, é... Toda essa pesquisa, né? Os corais, dá pra gente ir trazendo vários elementos pra plugar, né? Porque o sistema tá pronto pra receber, né? Tudo isso. Até arrepia a pele, né? Pensar nisso tudo. Eu também, eu fico também, eu fico ansiosa. Eu sou tão ansiosa que eu fico assim... Eu não fico com vontade de viver. Eu fico com vontade de terminar de viver pra contar como foi, sabe? Estou ansiosa, assim. Você quer ir pra lá? Não, eu quero estar voltando já pra dizer como que foi ter ido, sabe? Eu acho incrível também. Mas a gente tá indo, né? Pra um lugar muito interessante. Eu sou um cara muito otimista. Até porque essa história, né? O drama é uma invenção humana. Não existe drama na natureza. Então, a gente vive submetidos, né? A um drama constante. Que é muito... É muito... É autocentrado, né? Assim, é um lugar muito pouco... E aí, assim... Eu moro aqui na gábia, do lado de uma floresta. Quando eu olho pra essa floresta, eu penso... Cara, vai dar certo em algum momento. E o dar certo é simplesmente existir. Em transformação o tempo todo, né? Mas eu sinto que existe um desafio e, de um modo geral, são os desafios que empurram a gente pra frente. Muito interessante no mundo dos negócios hoje. Muito contundente, muito forte. Muito poderoso. E que vem, eu acho, com o nível de provocação dessas novas gerações que chegaram. E que não querem mais se plugar a esse modelo passado. Então, eles vão empurrar, seja como líderes que estão agora assumindo, né? Lideranças terceiras, quartas gerações de empresas que estão agora... Líderes de 30 anos que estão puxando as empresas em outras direções. Sejam como as pessoas que vão acessar os produtos e serviços, né? Dessas mesmas empresas exigindo outras entregas, né? Outras ofertas com mais valor. Seja pela desigualdade que está explodindo no mundo, né? E que está num lugar de insustentabilidade absoluta. Seja pela percepção de que está tudo ligado. De que não tem a floresta lá e a gente aqui. Então, essas coisas todas juntas geram uma conjunção. Que eu acho que favorece a transformação. Favorece a evolução. E não tem a menor dúvida. E esse nosso papo aqui, acho que mostra muito isso. Que a natureza é uma fonte infinita de inspiração. Pra gente achar os caminhos, né? Então, Carol, eu te agradeço muitíssimo. O papo foi incrível. A gente certamente vai conversar muito mais. Até porque eu quero que você ajude a gente a transformar a Tátio num ecossistema incrível, super virtuoso. Eu quero ser um coral aqui lindo, assim, maravilhoso. Assim, cheio de peixes em volta, gerando valor compartilhado. A gente está ambicionando isso. Já está trabalhando há algum tempo por isso. Mas tem ainda um caminho longo pra gente percorrer. E eu vou adorar poder ter a tua ajuda de alguma maneira. Adorei o papo. Vai ser uma honra, uma honra. A Tátio sempre inspirou, né? Desde os meus tempos de designer de produto, eu já inspirava. Então, vai ser uma honra. E parabéns pelo trabalho que vocês têm executado. Pelo asterisco, né? De estar levando toda essa informação. Acho que vocês têm esse lugar de potência, né? De conseguir difundir essa teoria, filosofia, ciência. Que eu acredito muito, muito, muito ser fundamental para os nossos dias de hoje, né? E foi um prazer essa conversa, assim. Vontade de tomar muitos outros cafés desse com você. Faremos isso. Faremos isso. Não tenha dúvida disso. Ó, prepare-se. Prepare-se. A gente vai se falar muito. Legal. Ótimo. Obrigado, Carol. Beijo enorme pra você. Um super prazer te conhecer. Obrigado pela aula. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.